Meu sonho é assistir um jogo do Corinthians, nunca assisti um jogo do Corinthians, né, ao vivo, então é uma oportunidade muito grande, né, estar aqui, eu tô muito feliz e emocionado, então, é isso, tamo de outro. Que maravilha, ainda mais o Corinthians nessa fase, né, tá bem demais, ganhando a Sul-Americana, ganhando a Copa do Brasil, hoje tem que ser pé quente, hein? Graças a Deus, você é pé quente, viu? Quanto vai ser o jogo hoje? Hoje vai ser 4x0. 2 do Igor Albert. Vamos que vamos, expectativa altíssima, né, vamos em busca dos três pontos, a Camilinha já destacou bem ali, o Corinthians não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas vamos buscar a vitória hoje, tô muito confiante. Coronado, Garro, Yuri Alberto, eu acho que hoje nós vamos deitar. E ainda mais o Corinthians nessa fase, né, bem demais, Yuri Alberto fazendo gol, Coronado agora no time, tá bom o negócio, tá muito confiante, hoje o Yuri Alberto deixa o dele. Hoje o Yuri deixa, hoje, hoje deixa. Qual o placar? 2x0. Dessa vez eu espero que saia o gol pra nós aí, Corinthians! Não, vai comemorar o gol, e falando em gol, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? 3x1 pro Corinthians, 3x1. O que você tá achando desse momento do Coringão aí, tá trazendo confiança pra você? Bom, então, nós távamos num momento meio difícil, mas pelos últimos jogos, deu uma melhorada boa. E pro Cão, pra atacar, vem Cuiabano, fechou, o Junior Santos bateu! Eita! Que fase do Junior Santos, hein? E agora, Crack Neto! Por adrenalina de mais um fogão na nauquímica arena, o pé do artilheiro no câmara-jogo, o Junior Santos, no placar da Rádio, que na Criateiro, 17, tá marcado, Botafogo, 1, Corinthians, 0, Carlos Miguel, excesso, deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro. O Junior Santos não tá impedido, é um gol legal, assim, a não ser, ah não, 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 é em relação ao Mateuzinho, né? Não é nem em relação à linha da bola que eles tão medindo, mas pra mim foi um gol legal, pelo menos o que eu vi, né? Também achei um gol legal. É, pra mim foi um gol legal. Mateuzinho bichado. Um jogo horrível, um jogo fraco, um jogo sem disposição, um jogo sem qualidade tática, um jogo sem qualidade técnica dos dois laterais, que nunca usaram uma bola sequer. Aí o Ranieri quer jogar agora de centroavante. Olha o contra-ataque de novo, ó. Ah, não. Não, e ele pediu pra sair, porque ele tá com tornozelo ruim. Esse cara tá com tornozelo ruim faz tempo, ele pediu pra sair, o Mateuzinho. Eita. Vai pra onde, Neto? É muito mal, viu, Dona? A bola acaba sobrando na entrada da área pro Fausto Vera. Ele não é muito bem com a perna direita e arriscou com a esquerda. Vem com ela pra Yuri, Alberto, erro o passe, recupera a Halter, Halter, rola a bola pra Barbosa. Barbosa tocou na metade do campo pro Marlo Freitas. Ele domina, tem espaço na metade do campo, diante da marcação do Garro. Rola a bola pela meia, isso que não dá pro Savarino, aprofundou pro Cuiabano. Ninguém vai chegar, Gamarra. Júnior Santos, livre! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Tem até ali a dúvida se foi o Júnior Santos mesmo, se foi no contra. Uma jogada pelo setor de escampo. Pela o passe do Savarino pro Cuiabano. E aí o Júnior Santos chegou à frente e mandou a bola pro fundo do gol. Gol do Botafogo! 1 a 0, Diego! Ó, o Felipe tinha comentado aqui que o Ranieri tem que ficar apoiando, ficar na zaga ali, plantado, né? Eu concordo completamente com ele. De novo, o Ranieri foi lá pro lado direito, né? Tentar jogar, ofensivo, beleza. Aí perdeu a bola, tava o coronado de volante de novo, que tá pra mim, tá totalmente errado. É, eu comentei sobre o Romero, por quê? Porque o lado direito, lá com a maturzinha, a gente avisou... É uma bagunça o Corinthians. ...plica a marcação, o Romero vai preencher um pouco mais esse lado direito. Agora fica complicado, quando a gente sai atrás do placar. Mas vamos lá pra cima, Coringão. Vamos na busca do empate aí, da virada do jogo. Vem aqui, vem o Botafogo com bastante gente pra dentro do jogo. Não! Pira! Nossa! Não! Ninguém acompanhou, o cara veio lá de trás sozinho. É, sim, ó. E o Júnior Santos de novo. Porque ele patriscou na bola. Não, mas se ele tivesse cabelo, ele tinha feio. É que ele não tem cabelo. ...paz ali, que tá na cara com o Hugo. Colocou na frente, linha de fundo com o... Nossa! Não! Só pressão. Inacreditável futebol clube, mentira. Sério, o gol do Carlos Miguel tá zicado, viu? Passou na boca do gol a bola, velho, não entrou. Não é possível, não é possível. Tá bem, tá zicado, né? Tá zicado, né? Não é possível. Olha isso, cara! É rindo! Boa! É agora! Bora! Isso! Tira! Eita! O que que fez? Tem não, vou beber água. Ninguém para, ninguém para, ninguém para, Júnior! Não é possível, o cara não tava impedindo? Não tava, não! Ele chega pra se antecipar a marcação do Gaká. Gol legal, meu amigo. ...a chapada de categoria... Que... É... Perdeu, amiga. Perdeu, amiga, sozinho. O que que o cara fez? Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, o que aconteceu? Gol aberto, velho O que foi, Silvestre? Calma, mano, tá passando mal aí Eu não acredito não, doido Isso aí é molecar demais E a farra? Isso daí é molecar demais Isso daí é molecar de doido Rapaz, meu irmão Como é que esse time pega um gol desse, cara? Como que esse time pega um gol Fala, nós vamos fazer um gol em casa, cara Nós vamos fazer um gol em casa, cara Nós não vamos fazer um gol em casa, meu irmão Calma, Silvestre Esse time me mata de raiva Esse time me mata de raiva, coelho Ah, não Corinthians perdeu de novo Parentes pra mim, não Corinthians perdeu de novo Corinthians de novo, de novo, de novo, de novo Não me conta, Silvestre De novo Acredito não Eu não acredito não em casa Em casa Em casa Aí é complicado, velho Calma, mano Calma, mano Ei, Corinthians Tô vendo ali, não Cadê? 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 Cadê o Corinthians? Corinthians Ei, Corinthians Corinthians Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time? Tô vendo até o Vasco ali Ei, Corinthians Corinthians Eu não acredito não, Corinthians Eu não acredito não, Corinthians Eu não acredito não, Corinthians Corinthians Procura isso, Silvestre Cadê meu time, galera? Cadê meu time, galera? Até o Vasco eu tô vendo, cara Até o Vasco eu tô vendo Cadê o Corinthians, cara? Corinthians Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time?